Já podem ser solicitados. Ao vivo, Gabi Lima tá comigo. Bom dia, Gabi. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, os eleitores que desejarem fazer, realizar alguma transferência em seus títulos de eleitores, já tem essa possibilidade. A partir de agora eu vou conversar com o doutor Ederson de Araújo, que ele é chefe da 74ª Zona Eleitoral e é quem vai explicar pra gente. Então, esse procedimento, doutor Ederson, então, pra o eleitor que precisar, por exemplo, transferir o título para outra cidade, já está autorizado, não é isso? Bom dia. É, bom dia, Bruno Pereira. Bom dia a todos e a todas. Desde ontem, do dia 8, que o cadastro foi reaberto, o cadastro eleitoral foi reaberto. Então, transferência de domicílio, alistamento, quita certa e dão de quitação, pagamento de multa, justificativa para aqueles eleitores que faltaram o primeiro e o segundo turno. Todos os serviços da justiça eleitoral voltaram desde a data de ontem, estão disponíveis a partir de ontem. Tanto presencialmente, nos cartórios eleitorais, como também através da internet, na aba atendimento remoto. Perfeito, doutor. Então, as pessoas que precisarem realizar um desses serviços, elas também fazem todo o serviço pela internet, não necessitam ir necessariamente presencialmente ao TRE, não é isso? É, nesse momento não vai necessitar ir presencialmente, porque ainda não estamos fazendo a coleta biométrica. Então, pode ser feito tudo pela internet, no site do TRE, que é o www.treifempb.jus.br, na aba atendimento remoto. Você faz todos os serviços. Posteriormente, tudo indica, a partir do próximo ano, o TSE vai determinar que faremos a coleta biométrica. Aí o eleitor vai ter que comparecer presencialmente. Perfeito, doutor Ederson. Uma coisa que o senhor falou agora há pouco a respeito de algum tipo de quitação, alguma coisa que o eleitor tem que realizar. Por exemplo, a pessoa que não votou, não justificou o voto. Então, assim, a partir de agora já está disponível, né? Para as pessoas que estão em casa assistindo a gente entenderem, quando elas não justificam o seu voto, existem alguns problemas em relação a isso, né? Para a documentação, para algumas coisas, né? Essa pendência. Isso mesmo. Quem não justifica ou não paga a multa, ele não vai estar quito com a justiça eleitoral. Consequentemente, não vai poder contrair empréstimos bancários, matricular-se em escolas públicas, tirar passaporte. Todos esses serviços que exigem a quitação eleitoral, eles não vão estar disponíveis. Então, ele deve procurar a justiça eleitoral ou presencialmente ou através da internet. Presencialmente, nós estamos atualmente no Fórum Eleitoral, que é na Odombizerra, número 309. Lá encontra-se a Senatel, que é a central de atendimento ao eleitor, que está aberto de segunda a quinta, das 12h até às 18h. E na sexta-feira, das 7h da manhã, até às 13h. Doutor Ederson, agradeço pela participação, pelas explicações. Então, é isso. Você, eleitor, nosso telespectador que está acompanhando aí o Tribuna Livre, já sabe se tem alguma pendência, algo que necessita ser regularizado junto ao TRE, como explicou o doutor Ederson. Você já pode procurar, então, essas vias, esses caminhos para ficar com tudo regularizado diante da justiça eleitoral. Se precisa transferir seu título, já sabe que agora já está tudo disponível. Todo esse serviço já está funcionando normalmente para vocês, a partir de agora. Eu volto com você, Bruno. Obrigado, Gabi. 7 e 8 agora, na Glézótica.